Fernando. Olá, boa tarde pessoal, boa tarde povo querido. Eu sempre gosto muito de dizer bom dia, né, porque eu acho que a hora dessa é bom dia, porque o dia vai se passando, então quando amanhecer o dia vai ser boa noite, mas o povo fala desse tipo, né, diz bom dia assim, acho que dá certo, né, então estamos aqui, gente, mas já fez aqui. Olha só, vai dando uma caminhadinha ali, vou mostrar ela ali, gente. A filha dela veio lá em São Paulo, a filha dela é ver ela caminhando, então pessoal, está aqui, ó, faz dias, faz tantos dias eu não faço vídeo nessa lá, porque quando os últimos vídeos que eu fiz, ela estava aqui na beirada, como disse, ela baixou muito, baixou muito esse ano também, o inverno já está em cima, né, o inverno já está faltando, novembro já vai se terminando, dezembro dá pra isso mesmo, mas lá, olha, ficava aí, mesmo nesse troco aí, gente, e aí, dona Graça, tá dando pra ir bem aí? Tá bom. Olha aí, aparecida, sua mãe aí, fazendo vídeo aí pra você ver. Olha aí, olha aí, pessoal. Dona Graça, vai até onde? Tá na Rola Santa. Olha ali o mergulhão. Ah, mergulhão tem muito. Muito tempo que não vem aqui, né, dona Graça? Muito tempo. Deixa eu olhar pra frente. E aí, tá indo bem? Tô. Tá indo bem? Tô indo bem. Beleza, nossa Deus, vamos até a Santa, né? É. Nossa Senhora Aparecida. É. E aí, pessoal, muito dia sem andar. Oi, tudo bem? É, tá na filmadinha. É, é. É isso? O Daniel está em São Paulo. O amigo dele passou aí, o Daniel, o seu amigo passou aí. É, isso não. Olha só, a minha dela dá pra andar, ela disse, não dá, mas dá. A minha casa é pior, oi. Tem que andar, andar pra ir desenvolvendo. Muito bonita a hora dessa, gente. Quero agradecer a todos vocês. Oi, meu amigo, tudo bem? Seja inscrito aí no canal. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem? Meus seguidores do canal TV, Zé Jair. Gente, daqui pra dezembro essa hora vai abaixar muito. Não dá a volta em cima. Eu também não tô andando bem, né? Porque... Tô com problema na perna, né? Faz bastante tempo. Camisa. Mas tô andando mais rápido que eu muito, não tô falando. Não tô andando, não tô andando, não tô andando, não tô andando, não tô andando mais do que eu. Tudo bem, amigo? Você disse, não andava, tá andando mais do que eu? Aí a parecida falou que não andava nada, eu tô andando mais do que eu. Eu não posso andar. Mas, senhora, não podia, não podia, tá andando mais do que eu. Vamos lá, gente. Meu senhor, eu não mandei o pai. Senhora, nesse... Porra, beça o povo. Se desloca. Suas pátios vêm fazer a minhada aí. No paito da la rua. É muito bom, viu, senhor? Mas eu me surpreendi, mas lá, ó, viu? Tá lá embaixo. Baixou muito esse ano, muito mesmo. Mais do que o ano passado. Daí pra... Daí pra daqui, né? Daí pro final de dezembro, ela tá bem baixa, viu, gente? Esse ano não deu uma chuva, né? Janeiro, pessoal. Esse ano deu... Choveu esse ano. Mas, eu digo assim... No período da... Oi? É de... De junho a dezembro, até agora não choveu. Aqui na cidade de São Miguel. Tudo bem, meu amigo? Mas, com certeza, daqui pra dezembro vai chover. E é isso aí, pessoal. Muita gente, a hora dessa, parceira. Por isso, lá, na sua volta. Vai por aí, meu. Vai por aí. Você já vai chegando... O estado da santa, você acha que não dava? Tá me chegando. Pertinho, Nossa Senhora Aparecida. Mandar ela sentar lá. Um pouquinho lá pertinho pra... Oi? Nossa Senhora Aparecida ajudar. Cheguei. Pra que ela possa... Ter mais uma... Melhora. E eu também, né? Eu não tô muito bem, não. Cheguei. Ainda pra sentar um pedacinho aí. Pronto, gente. Essa... Essa é a Nossa Senhora Aparecida. Aparecida lá em Quaratetá. Em 1717, gente. No mês de outubro. Foi encontrada por três pescadores. E ela está aí. Justamente a Padroeira do Brasil. Tá bem feitada aí, gente. Olha aí, olha só me vai pertinho. Fica aí. Não, não, é diferente pra... Ah, olha. Não, porque se o maior... Fica diferente pra... A Pesda da Santa. Desce aí, olha aí. Tu quer que eu caio? Ah, não. Não tô vendo, não. Tá vendo. Pronto. Ah, ficou bom nessa pedrinha. E aí? Vem até a Aparecida? Vem. A Aparecida não é lá... Ela lá na igreja Aparecida do Norte. Mas é a mesma Nossa Senhora Aparecida. É lá em Quaratetá, né? Lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Vai cortar ali perto do Iago. Ela foi cortada no Rio Paraíba do Sul. Isso aí não foi cortada. Isso aí foi botada. É um enfeito. Viu? Foi. É, é um enfeito. Foi botada aí. Aí. A Aparecida da Aparecida. A Aparecida da Aparecida do Norte. Abençoai todos os... Vamos aumentar um pouco o bendito. Pera aí. Eu não gosto de entrar, não. Bora. Senta aí na pedra. E vem pra... Ah. Aqui é flor de exércita, não? É, fica aí senta aí. Oi, tudo bem? É normal. Não, ele não é flor de exércita, não. Aí é... Pois é, é normal. Aí, a gente tá filmando. Espera, essa pessoa olha pra... Ah, não. Olha, não se cheira. É pão, pessoal. Isso. Tudo bem, né, mim? Tudo bem? Aí a Nájila e o teu filho conhecia, não? Não, não conheço. Pois é, a Dona Amorou. Ó, vamos lá. É isso, mano. Ó, 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 ó... O bendito na senhora parecida, sabe um pouquinho? Eu não vou cantar. Pode cantar. Não, canto você. Então, pessoal, é isso aí. A parecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. A parecida é a mãe do pescador, é a mãe do salvador, é a mãe de todos nós. aí gente, olha aí a parecida a gente conseguiu, né dá pra ir até mais longe mas hoje a gente vai voltar pra aqui ele disse que não era por aqui não, parecido tava meio areado era pra lá, mas tá certo aí a gente tá indo e viemos e hoje, graças a Deus eu curto já vem, mas graças a Deus essa estapa de Nossa Senhora parecida veio bem, né vamos dar uma voltadinha agora, então é isso aí, vamos mandar a sua filha ver o que a gente fez e cumpriu, e sempre vai vir né a gente sabe que estamos dando uma volta então eu deixo com vocês todo dia, vem todo dia visita Nossa Senhora, tá bom tá, beleza visitar Nossa Senhora é muito bom, boa demais muito bem, Deus tem saúde amém amém é passou aí a hora francista nosso amigo Edivan lá do Parnamirim mas seu irmão as atinhas, gente abraço aí, viu Edivan aí na cidade do Parnamirim justamente emendado Natal, né Parnamirim acho que é mesma coisa então, gente é isso aí gente tá quase tá muito baixo o a lá ua já nunca mais tinha vindo, gente por isso que eu vi hoje em tarde vai dar 18 horas aparecida é a mãe do pés salvador é a mãe do salvador é a mãe de todo nós aparecida é a mãe do salvador é a mãe do salvador é a mãe de todo nós vai não sei é isso aí pessoal muito obrigado promessa feita promessa cumprida às vezes não foi uma promessa mas a minha filha mora em São Paulo é aparecida ela me chama a mãe e leva até a estar aqui do lado nossa senhora aparecida então a gente trouxe uma abraço para vocês muito obrigado só obrigado você é então é isso aí pessoal estamos encerrando na hora nesse momento viemos fazer a nossa aminhadinha a nossa aminhada mas eu falo não dava para vir ela está andando mais rápido do que eu eu tudo dá ligeira é assim olha aí olha aí olha aí aparecida tá vendo aí ele não dava nada vai dar a volta toda manhã se Deus quiser vai sim manda um abraço aí para o seu povo vir para cá um abraço para o aparecido em São Paulo Seicinha todo mundo Damião Paulo Março isso aí eu não tomei